A gente vai falar agora sobre as viroses sazonais que tiveram aumento neste mês de pelo menos 50%. E sintomas podem ser de gripe, resfriado, covid ou até mesmo de uma rinite alérgica. Hospitais e consultórios seguem cheios e é preciso atenção redobrada com idosos e crianças. Lidiane é mãe do pequeno Noã, que passou a apresentar alguns sintomas gripais. Por precaução, a dona de casa preferiu logo procurar um pediatra. Os sintomas dessas viroses, eu resolvi logo trazer ele para me certificar. Como está tendo muito caso de dengue, a gente fica com medo e confunde muito a gente com os sintomas de gripe, que a gente não sabe o que é covid, o que é dengue. Febre e indisposição. Sintomas que muitas vezes estão associados a problemas respiratórios ou gastrointestinais. As viroses resultantes de uma infecção viral normalmente não ultrapassam uma semana e são mais comuns em crianças e bebês. Mas os adultos também estão sujeitos à patologia. O que difere mais é que as viroses gastrointestinais, as conhecidas como viroses da mosca, elas agem mais no sistema gastrointestinais. Pode provocar vômitos, diarreias, a febre alta, dor no corpo. Isso faz parte da virose no geral. Já a SARS-CoV-2 ou outras infecções virais respiratórias podem vir também com dor no corpo, mal-estar, algumas vezes com diarreia. Mas tem a parte respiratória. Coriza, espirro, tosse, dispineia. Então a gente tem que fazer uma anamnese mais dirigida na busca de primeiro o diagnóstico. Os médicos recomendam que o paciente, uma vez diagnosticado com virose, se mantenha sempre hidratado e faça repouso durante as manifestações dos sintomas. A hidratação é o primeiro ponto a ser observado. E o uso de sintomáticos, antitérmicos, analgésicos devem ser evitados em última restrição. Ainda de acordo com o médico, essas doenças sazonais tiveram um aumento neste mês de pelo menos 50%. Nesse início do ano, período chuvoso, mudança brusca de temperaturas, eles são mais suscetíveis ao aparecimento dessas viroses respiratórias.